Devemos honrar nossos valores? Provavelmente sua resposta é, claro, devemos ser fiéis e seguir nossos valores em todas as circunstâncias da vida. Quem trabalha no mundo corporativo sabe da importância de checar se os valores dos empregados estão alinhados aos valores da organização. Mas não é só nas organizações que escutamos sobre essa questão de valores. Estamos sempre ouvindo que pessoas dignas e íntegra são aquelas que mantêm firmes seus valores em todas as circunstâncias. Será mesmo? Pois essa é uma questão mais profunda. E muitas vezes esse discurso do siga seus valores só traz mais angústia do que paz de espírito. Isso acontece porque a verdade é que os valores podem ser conflitantes. Isso mesmo. Um líder, por exemplo, pode ter como valor o ser humano acima de tudo, mas ter que desligar metade dos trabalhadores respeitando seu ou outro valor de desempenhar suas atribuições com profissionalismo e eficiência. Um empregado pode ter como valor a gratidão a quem me ajudou em momentos difíceis, mas ver-se diante de uma prática de seu empregador que coloque em xeque seu outro valor de honestidade ética. Uma mãe que tem como valor o amor e proteção à família pode ter que escolher entre esconder que seu filho é um traficante e entregá-lo à polícia, honrando assim seu outro valor de ser uma cidadão correta. Por mais que o discurso de siga seus valores seja bonito, politicamente correto, moderno, o fato é que na vida real a gente tem que fazer escolhas difíceis. E a dificuldade muitas vezes está justamente porque eu quero seguir os meus valores, mas eles são incompatíveis. Várias vezes em meus atendimentos de coaching eu encontro pessoas empacadas, sofrendo com esse conflito e muitas vezes a simples tomada de consciência de que ela terá sim que escolher entre duas coisas que são igualmente importantes, que ela está diante de um dilema de valores, só isso já é suficiente para acalmar o coração e ela tomar uma decisão. Espero que essa consciência de que seguir os valores não é a resposta para tudo possa ajudar você também.